E aí, beleza? Ih, caramba, a luz do celular tá ligada Deixa eu desligar o prédio Vamos gravar mais um vidinho aqui Hoje é dia de lavar roupa Hoje é sábado, nós trabalhamos até meio-dia E as mulheres estão lavando roupa ali Eu vou lá, porque pediram sabão pra mim De massa Sabão de sorte Já vou gravando assim, porque vai que eu pego alguma cena da hora Daquele jeito Olha que aguinha da hora Ai, que água gelada Você queria esse? É, aí você tá numa prédia aí Tá bom, não filme não Só filme de longe Olha que aguinha legal Ah, mano Esses arroz aí, cara Como eu sou só pra uma aldade dessa Aqui não tem piaba Aqui só tem esses peixinhos Peixão de guaruzinho Esse guaruzinho aí, mano Ele só come coisa que cai em cima Da água Ah, é pra mim lavar meu sapato, é? Então eu vou lavar meu sapato Olha que arrozinho Tá bom pra vir embora A minha sombra está atrapalhando para ver as obras de arte. A minha sombra está atrapalhando para ver as obras de arte. É, agora sai. Amanhã já está no grau. Tudo no esquema.